Eu já estou com a Karina Previato, ela que é presidenta do Conselho da Mulher. E aí, gente, pontapé para a nossa ponta de estoque, 41ª ponta de estoque. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Que alegria, né? Mais uma feira ponta de estoque. Verdade, Karina. Nossa, eu fico muito feliz e tenho certeza que vai ser um sucesso. E já conversando aí com o vice-presidente Celso Zolini, está falando, muitas lojas importantíssimas, mas loja de calçado tem muito, viu, gente? Bom, vamos por etapas. Quando começa a feira? A feira inicia dia 18, numa quinta-feira, a abertura às 6 horas da tarde. Já agora, mês de agosto, né? Já está aí, já, né? Então, já começamos já essa divulgação, porque já a feira, já estamos respirando feira. Tudo é feira já aqui nessa associação. Graças a Deus. Graças a Deus. Fechamos todas as parcerias, né? Fechamos os stands hoje. Então, já está aí, já. E é verdade. Quais os cuidados? Para os empresários que não estavam aqui, que estão em casa, e que estão vendo a gente, e que você ainda vai comprar seu espaço. Quais os cuidados que tem que ter na feira, com parede, colagem, isso, aquilo, tal, que você comentou aqui hoje, que eu achei muitíssimo importante. É verdade. Na verdade, a feira nunca sobra stand, né? Muito difícil sobrar stand. Já tem vários empresários que não puderam vir de manhã, mas já avisaram que vem na parte da tarde. Então, a gente não sabe se vai ter espaço para outros, inclusive. Aliás, não reserva por telefone, só falo que vem mais tarde, porque não é assim. Não. Vai ligar e vai escolher o melhor. Não, não. Não é feito dessa forma, né? Foi feito aqui, né? Dessas escolhas. E agora, os stands que sobraram, essas pessoas que vão vir na parte da tarde, vai escolher na medida do que sobrou, né? Na verdade. Então, agora, como você comentou, lá no pavilhão de indústria e comércio, a gente tem todo o cuidado, né? Todos os lojistas que vão expor, o cuidado de não colocar cartazes, né? De estar cuidando bem ali do seu stand, para ficar uma boa apresentação para o cliente, né? E assim, nós já fornecemos um banner com o nome da loja, enfim. Então, a gente prioriza muito o visual também, né? Então, em virtude que o Centro de Eventos ainda não está pronto, nós não conseguimos fazer ainda uma estrutura para as lojas, né? Uma coisa, assim, melhor organizada, né? A poluição visual. É, porque não tem espaço. Nós ainda não conseguimos fazer, assim, uma feira, um padrão que nós gostaríamos de fazer, né? Então, a feira, esse ano, continua no mesmo padrão que já é feito, né? Esperamos, quem sabe, né? Eu falo que já são três anos que a gente fala do Centro de Eventos. Quem sabe, para o ano que vem, a gente consegue fazer uma feira legal. Verdade. Onde será o evento? A feira Ponto Stock ocorre ali no pavilhão de Doce Comércio, né? No Parque de Exposição, como todos os anos, dia 18, 19 e 20, encerrando daí no dia 20, no sábado, às 6 horas da tarde. Exatamente. Então, tem quinta, abre, daí tem sexta e sábado, né? Para fazer compra. Isso, sexto, dia todo e sábado. Vai até que horas à noite? À noite até às 10 horas. Até às 10 horas. Qual o recado que você tem para deixar, Karina? Olha, eu tenho um recado também, bem importante, né? Que agora, dia 26, é o dia da vovó. Ai, por favor, lembre dela. Compra um presente para ela, ela merece. Estamos movimentando o comércio para essa data, que às vezes fica um pouco esquecida. Mas, todo dia, a mulher um dia vai ser avó, né? Então, assim, vamos lembrar dessa data. E o Conselho da Mulher, em parceria com a Unipar e com o Mercado Planalto, estamos fazendo uma ação, que todos os anos a gente faz, na verdade. Que é aqui na Praça Eno Ramagnoli, das 2 às 5 horas da tarde. Vamos ter um evento ali, onde a Unipar vai disponibilizar todos os serviços acadêmicos dele. Deles, inclusive, ferição de pressão, design de sobrancelha, entre outros serviços. Vai ter ginástica. E o Planalto, com o Delicoso Café da Tarde, como sempre, eles fazem essa parceria conosco. Então, fica o convite, então, para você, vovó, independente de ser empresário ou não, passar pela Praça Eno Ramagnoli, na terça-feira, dia 26, que será um prazer tê-la aí para participar desse evento do Conselho da Mulher. Lembrando a você, comerciante, né? Que divulgue essa data tão importante que é o dia da vovó. Aproveite sua mídia social e divulgue. Olha, venha comprar um presente para a avó. Porque todo mundo tem uma avó, né? Então, tem que ser lembrada, né? É uma fase da vida que demora tanto para chegar, né? E ela chega, às vezes, precisando desse carinho, dessa atenção. Então, nada melhor do que dar um presente para ela, né? Então, vamos aproveitar o comércio e presentear também a vovó. Nossa, elas vão adorar. Principalmente, porque eu tenho a avózinha, já assim, de mais idade. Eles adoram ganhar presente. Já pensou você chegar com um presentinho legal, assim, Parabéns, vó, pelo seu dia. Com certeza, vai perguntar que dia. Hoje é o dia da vovó. Gente, vai ser um espetáculo. Não esqueça da sua avózinha. Eu assino embaixo. Nossa, adorei, amei essa ideia, viu? Você, o Celso Zolim, está falando sobre isso. Vamos lembrar. Algo mais para encerrar? Sim, depois nós vamos fazer ainda parceria com vocês em relação a outros eventos que o Conselho vai desenvolvendo ao longo do ano. Estamos já planejando o Feirão de Carros para acontecer lá também no Parque de Exposição, no dia 19 e 20 de novembro. Já estamos no preparativo aí. Vamos ter reuniões ainda com toda essa área, né? Garagistas e todas as concessionárias da cidade em relação a isso. E, com certeza, a ponta de estoque é um marco, né? Vem aí também o Feirão de Automóveis para ser um marco. E agora, em outubro, também nós vamos desenvolver o segundo Fashion Day, que é a Mostra de Moda, né? Então, vem em contramão a Feira Ponta de Estoque, que é uma liquidação. O Fashion Day vem mostrar a beleza de Moarama, a beleza das nossas lojas, o que a moda pode oferecer. Então, o Conselho da Mulher está aí para trazer novidade, para movimentar o comércio. Então, graças a Deus, é por mais três anos. Por isso que eu gosto de você, engenhosa, criativa. A gente tem que fazer, né? Eu falo que você assume uma posição, você tem que fazer acontecer, né? E eu queria agradecer, mais uma vez, o carinho do Denis e seu Tamiris de vir aqui na associação conversar um pouquinho com a gente. É sempre um prazer. Uma equipe aí maravilhosa, o seu programa maravilhoso. Então, agradecer a todos aí que assistem, porque estão assistindo um programa de qualidade. Obrigada. Obrigada pelo carinho, tá bom? Parabéns. Nossa, feirão de carro também, gente. Só tinha o quê? Sabe dessa cabeça linda, maravilhosa. Uma mulher super engenhosa, criativa, uma grande empreendedora. Essa que é a Karina Previata, nossa presidenta do Conselho da Mulher. Sucesso e pode contar com o programa Nossa Casa sempre. Nós estamos juntos. Nós não estamos aqui para dividir, mas sim para somar. Amém, obrigada. Amém.